Olá galera, é o seguinte, hoje estamos aqui para gravar um jogo diferente aqui para o canal E é o seguinte, estamos com muitos convidados Temos aqui a senhora mulher do Hero Simônica Senhora mulher do Hero Temos aqui a pequena Mini Que eu já trouxe aqui no canal Temos o senhor, hashtag Japonês do Pelo Pequeno E temos o nosso querido amigo Toco E ele vai explicar para vocês como é que joga essa parada Beleza galera, a gente vai jogar um jogo muito legal Que tem muita gente trazendo Que é o Black Stories, tá? Vocês devem conhecer como Enigmas Macabros Que o Muka está trazendo E cara, esse jogo é muito simples, muito bacana Que ele consiste em... Tem um narrador, que nesse caso vai ser eu Que sei a história inteira E o pessoal vai ter que tentar descobrir o que aconteceu no caso Tá certo? Então por exemplo, eles sabem só o começo da história, da carta aqui Então o título E a historinha E a imagem Às vezes a imagem pode ajudar ou não Mas é muito raro Então é simples Eles vão fazer umas perguntas Eu vou responder se tá certo ou errado Sim ou não E indiferente se não tiver nada a ver com a história do caso E simples Quem conseguir acertar primeiro ganho E se a gente ganhar do toco Ele vai raspar o cabelo E se a gente perder as minhas Vão raspar o cabelo E eu e o Hilo não vai acontecer nada Essa é foda aqui no pão do caralho Ah tá, beleza Vambora Essa é a... Pegadinho do balão Pegadinho do balão Ai, ai, ai Não, é Aqui no meu canal a gente não brinca não, filho Aqui a gente leva tudo a sério A postura tem que cumprir Quem tá apostando? Você, não? Eita porra A gente combinou isso Então vamos fazer assim, ó Quem perder... Já consacrei Quem perder tem que... Corte rápido Dançar uma música, então Nossa Beleza, então Fechou, galera Apoiada Essa daí apoiou Com a máscara do... Com a máscara do... Do... Do Mutialute aqui Beleza, ó Tô embaralhando aqui Vem, então no canal Escolhe uma carta aí Só não bebe Beleza Você sabe que só um ganha, né? Tem Ah, gente É Eu sabia disso Ela não tá nem isso Ela fazia me dormindo Beleza, galera Ó, vamos lá A história O elevador Quando a mulher Tentou pegar o elevador Para o seu apartamento Percebeu Que o seu marido Estava morto Gente, eu vou perder E eu odeio Vamos lá Pode começar Então vai Começa pelo menino Então vai Ele tinha dívida Com alguma coisa? Indiferente Vai, mini Então vai Ele se matou? Não Tá, ele não se matou Então Ele tinha amante? Não Eles estavam em casa? Sim Ele estava em casa Eu já falei Meu cacete Sim Tá É porque tipo Ela Não, ele estava em casa Ela não Ela estava no elevador É que queria saber Se ela era no elevador Também Do prédio É, da casa É, tipo isso Que eu queria saber Ah, eu mostrei uma imagem Para você É que não ajuda Não vai ajudar Eu acho que não vai ajudar Hora de serviço Ah, tá Não, não é de merda Ela estava fazendo compra Não Eu pensei que ele ia falar Não, eu pensei que ele ia falar Caraca A morte dele tem a ver com ela? Com a mulher dele? Ele tinha algum problema de saúde? Sim Nossa Ué, você não é atriz? Tu não tem que englobar aqui, ó É, é como se fosse um tirado É, imagina O que que deve ter acontecido? Você dentro é detetive E fica me investigando toda hora E também é notícia Mó Vai ter bambuzado em casa Vai se ferrar Nossa, depois dessa? Depois dessa? Ele teve um infarto? Não Não, não tem Não Deve ter cagamento Ele tomou Não, 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 parece que é muito idiota Ele tomou um susto, ele morreu? Não Quando ele morreu, tinha alguém com ele? Ou não? Nossa, é boa pergunta Indiferente Indiferente? É Na história não fala assim Tem filhos? Não Opa Não? Com calma, amiga Moravam só eles dois Só ele e ela Só ela, Fih Vai no trezeiro Não, é indiferente com a história Calma aí, o elevador Calma aí, filha Calma aí, filha Calma aí, calma aí Calma aí O elevador que ela sempre pegava Era o mesmo O frequente De rotina Mas isso é, filha Não foi diferente É sim, é Na história E agora É diferente É que não tá escrito lá Vai mesmo É não, pra mim Não tem Foi que ele engatou É, fingatou ali Pensando Foi toda de uma vez Eu esqueci de perguntar Alguém matou ele Não Mas eu acho Já perguntou Já perguntou É, doença? Eu tenho problema de cabeça, filha É que eu sofro de perda de memória recente Eu tô vendo Já já pergunte de novo É a mesma coisa, relaxa Será? Ele morreu por causa do remédio? Mas quem me falou Toma remédio, cacete É doente É doente Mas se ele tiver um problema No dedão Não pega Vai tomar remédio? Tudo errado Essas perguntas Não, não Nesse caso, não A mulher dele sabia Que a gente tinha problema de saúde? Sim Alguém já perguntou se ele se matou? Já Vinícius Tá com sacanagem, cara Gente Ô, não me bolina não, caralho Não quer o chocolate? Vai, Minnie Ele quis se matar? Ele não Ele morreu dentro da casa? Sim Morreu em casa Enquanto a mulher tava fazendo compra É diferente Mas é o que eu quero dizer É enquanto a mulher tava fazendo compra Compra é diferente Tá, não Tipo, enquanto a mulher tava fora do bagulho Ela não tava em casa não É, ela não tava em casa Porque a imagem tá Ah, tem a ver Essa aqui tem a ver É que ela tava chegando No casa de elevador Só que, não Acho que tem que ter a ver Mas é que tá, tipo, fora de serviço Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Vai lá, vai lá, rirão Alguém encontrou ele primeiro? Tipo, antes dela Você fez pra tá fora de serviço? O elevador Não, mas aquilo é o elevador, mano Não O elevador de tá fora de serviço Ninguém encontrou ele assim Não tá aqui É diferente Ah, é verdade Ele morreu dentro da casa É que eu acho que a morte dele Não tem nada a ver com o elevador Não, eu acho que pode ter sim Será? Eu não sei A morte dele tem a ver com o elevador? Ele tem que me chamar, Rubinho? Como que eu posso falar que tem e não tem? Ué, não sabemos, ó Sim e não Pronto Aí vai de vocês Tem e não Sim e não pro elevador Por tá fora de serviço Pode ter subido a toda a escada E ter morrido lá no Olha, o rio tá chegando Mas não Quando a mulher dele foi fazer as compras Ele já estava passando mal Não tem compra, mas beleza Que negócio É uma coisa aí, mano É que a gente viu essa porra aí Pra mim é compra também, mano É, pra mim é compra também Qual que é a pergunta? Ela tava com o remédio dele? É diferente pra história Porque ele pode estar com falta de estoque De remédio e morrer Quando ela foi tentar pegar o elevador Ela percebeu que sua marisa tava morro Mas ela não chegou em casa Ela não chegou em casa Então é que ela sabia que a gente ia... Ela não chegou Então, aí é o que você tem que descobrir, porra A gente tem que fazer a pergunta assim ou não, por quê? Então morreu dentro da escada Não, mas você acabou de falar que ele morreu lá em casa, pô Como que é essa desgraça? É a luz dela, ela é evidente Peraí, peraí Vai rio! Alguém avisou que ela morreu? Não Não, mas não Diferente, é diferente Ela ligou pra casa... Não, é diferente também Diferente também Ele tava dentro de casa quando ele morreu E ele tava próximo da janela Ele caiu da janela Ela viu ele cair no morro da janela? Jesus, alençoe Que isso, velho? Mas ele não tá doente? Então, ele passou o mal preto da janela Não, mas não E caiu da janela Ela tinha algum aparelho que mostrava o batimento dele Alguma coicinha pra ela saber que ele morreu? Sim, não Ah, meu nome é Ah, mas sim, mas não Então, não Pronto Ué, mano, eu não tinha entendido essas perguntas que eu faço E o cara responde se não, não, mano Porra Ela tinha alguma coisa Eu tenho certeza É que eu tô dando leite Ela tinha alguma coisa Ela tinha uma... Peraí, câmera de monitoramento Não, mas ela tinha... Mano, tem alguns caras que quando tá muito doente Tem que ficar monitorando, tipo, né, pressão ou licose Sei lá, alguma coisa assim, mano Deve ser alguma coisa que ele deve ter, mano Alguma coisa parecida com isso, não é? Ele tem AIDS? Não, não tem Nesse caso, não Vamos Ajuda aí Não, quero papo com você A morte dele tem a ver com a doença? Lógico Sim, sim, Vinicius Mas a gente não tinha perguntado isso, mano Vinicius, já, Vinicius, a gente Gente, mas... Eu perguntei se tinha... Tinha problema, assim Não, se a morte tinha a ver com a doença, pô Eu perguntei se a morte tinha a ver com a doença dele Ah, nem lembro, mano A gente perdeu o Vinicius E tinha problema de coração? Não Tinha problema de coração, então É, pode ser que você tenha sido assim Diabete, AIDS A gente não tem Ai, também não A gente não tem Ele tem problema de... O que é aquele negócio de convulsão? Hum, não Ele era drogado? Tinha amnésia? Ele tinha mal de parte? Ele tinha diabetes? Ele tinha câncer? Não Tá, dica! Só o que ele quer Só se pagar o desafio É, vamos pagar o desafio, então Não, eu não vou pagar Não, todo mundo vai pagar o desafio Eu não vou pagar Vamos dançar a Macarena pra pagar o desafio Vai, todo mundo Boa Vai, boa Todo mundo Macarena Eu sei ver se é Macarena Vai Você tá ouvindo né, Vinicius? Eu não edito, filha Você tá ouvindo né, Vinicius? Que aí ele bota Ô Neto, pode sentar a zoeira, fi Não é o Neto que tá editando esse vídeo Porra Só queria falar isso mesmo Neto, se você fizer isso, você vai se ferrar a minha mão Então vamo lá Ela nem te conhece, Neto O que você já sabe mesmo da história? Vamo lá A gente sabe que ele morreu A gente já sabe tudo Só o primeiro Não, eu quero saber pra vocês Pra ver o que eu vou falar aqui Da doença Que ele morreu dentro de casa Que a mulher dele já não estava em casa Mas já sabia que ele tinha morrido antes de chegar em casa Isso E que tava sendo meio que monitorado É, meio monitorado Peraí Tu falou, tu falou isso Calma aí Tinha algum enfermeiro junto com ele? Não Ele falou já Que não tinha ninguém lá É, não tinha ninguém lá Eu falei isso Então vocês já sabem que também não tinha ninguém Beleza, então vamo lá Caraca, vou dar uma dica monstra Ai, tu tá vendo essa dica monstra Ah, tem que ser A Simone bateu a cabeça por isso Também acho Ó, porque a Simone bateu a cabeça Deixa eu dar a dica do gatilho aqui É... O elevador não tem nada a ver com a morte dele Mas porque ele tava sem energia Pode ter acontecido alguma coisa Ele tava com problema respiratório E tava ligado com aquelas máquinas? Porra, se for Deu uma dica boa Sério? Sério? Filha da puta Ai Mas que deu uma dica do caralho Ah, deu uma dica boa, velho Porra boa? Ah, mano Caralho Não, já acabou já Ele não deu uma dica boa, né? Já acabou? Não, já acabou, pô Já acabou Ela já falou o que que é Pera Ela já falou, pô Beleza Mas como que ela descobriu Antes de chegar lá? Pelo simples fato do elevador está em serviço Boa A Simone é muito inteligente, mano É verdade Ela só não pensou antes do conversar Simples Pelo simples fato Como assim sem energia? Boa É, o elevador sem energia não funciona Aí o que ela tá te ensinou Puta que pariu Puta que pariu Tô viúva Tipo Foi eu que morreu A Simone ganhou, hein? Fudeu Dá um desafio pros três Ah, mas calma Fudei, batei a cabeça assim Você sabe que você só ganhou porque você bateu a cabeça Aí você funcionou Tá, mas agora conta a história então Beleza, ó Vamos lá O elevador Quando a mulher tentou pegar o elevador para o seu apartamento Percebeu que seu marido estava morto Como o hospital não podia fazer mais nada pelo marido dela Ele foi transferido para casa e sobrevivia com a ajuda de pulmão artificial Quando a mulher voltou para a casa de tardinha o elevador não funcionou E ela imaginou que devia ser por causa de um corte de energia Aí os pulmões artificiais não funcionariam sem eletricidade Parabéns pra mulher do Niro, hein? Sabemos quem quer a inteligência em casa, hein? Mulher do Niro, vamos se monir, tá, gente? It's time! Não, não sei nem sabe isso aí É isso aí, eu falei Parabéns aí Vai, é bom Eu não espero, não sei o que Eu não espero que o Calma Val chegar pra ser vadia Sou todo dia Sou todo dia Eu não espero Calma Val chegar pra ser vadia Ai, caralho Valeu Eu sou todo dia Bom galera, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do jogo Se você gostou, não esquece de deixar seu like, se inscreva no canal aí se você é novo E também o canal da galera vai estar tudo aí na descrição Também a gente gravou um vídeo lá pro canal do Toko Tem o da Mini que eu não sei se a gente vai gravar, mas se a gente vai gravar vai estar tudo na descrição E também o do Hero eu não gravo não, porque ele vai jogar todo dia comigo E tem o... Eu não vou colocar o canal dela não, porque ela ganhou, então ela não precisa disso Desculpa aí, mas eu sempre ganho, gente Então é isso aí galera, é nóis Valeu